Peraí, vó! Me bota, me bota, me bota! Bom dia, menino! Bom dia, menina! E eu tô muito feliz de estar aqui com você nesse domingo de manhã. Presta muita atenção. Eu fico feliz de você permitir eu, assim, fazer parte do seu dia a dia. Sabia? Olha só que interessante. Quando você vê um youtuber um vídeo no seu computador, no seu telefone, no telefone do papai e da mamãe, sabe o que acontece? Você está permitindo pessoas de entrarem no seu coração e na sua casa. Aí eu te pergunto, você tá entrando, tá deixando entrar no seu coração, na sua casa, de qualquer maneira, qualquer pessoa, de qualquer jeito? Não. Aí quando você falar assim, ah, papai, ah, mamãe, todo mundo assiste o fulaninho. Todo mundo gosta da minha... Sabe o que sua mãe e seu pai falam pra você? Você não é todo mundo! Não é verdade? Você não é todo mundo! É, verdade! Você é você mesmo. Então você não tem que imitar ninguém. E você tem que saber quem que anda entrando dentro do seu coração. Mas como assim entra no meu coração? Quando você ouve uma pessoa e você gosta, e começa a acompanhar essa pessoa e ouvir o que ela diz, você tá deixando ela entrar no seu coração. E aí, quando eu tô falando aqui, eu tô falando com você, mas não de mim mesmo. Eu tô falando do Senhor Jesus. Isso é a coisa mais importante. E tem gente que não fala de Jesus. Tem gente que não fala coisa boa. Tem gente que fala até palavrão. É aquela... Entendeu? Então, não deixemos qualquer um entrar na nossa casa nem no nosso coração. Beleza? Vamos falar aquele versículo que diz que nada nos separa do amor de Deus. Pegue sua Bíblia. Romanos 8, capítulo 38 e 39. Porque hoje, o culto, mais um deles, falando sobre os profetas. E nós vamos assim, até o Natal! Oh, oh, oh! Beleza? E nesse Natal, mais uma vez, eu quero contar a verdadeira história do Papai Noel. E eu quero que você acompanhe comigo. Já viu eu contando a história antes? Esse ano, mais uma vez, uma tradição do Natal. Oh, oh, oh! Tá chegando o Natal, sabia disso? Mas esse mês é o mês da Reforma Protestante. E nós vamos contar essa história pra você também. Tá ok? Vamos lá? Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos adorar a Deus. E aí, criançada, que bom a gente estar aqui mais uma vez pra celebrar o Senhor no Culto Infantil Online. E olha só com a presença do tio Edson, com a Gabi, com o Gui, e a gente cantando aquele cântico que é marca registrada. Eu li na Bíblia e vou contar pra você. Ó, presta atenção na Anne aqui nos gestos, tá bom? Todo mundo fazendo gestos aí. Vamos lá. Vamos lá. Pelo que cara tem a mão Deus te dá forças pra amarrar o leão Vida-me em Brasil, até gigante Pelo que inimigo, você pode ver Forte, coragem e sensação Amigo de Deus como Abraão Muito inteligente como Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua mão Lute, lute, lute como Abraão e Lutou Dança e dança e dança e comele a sua Grito, grito, grito E derruba as muralhas a força do Senhor Lute, lute, lute como Abraão e Lutou Dança e dança e comele a sua Grito, grito, grito Amigo de Deus como Abraão e Lutou E derruba as muralhas Forte, coragem e sensação Árbio de Deus como Abraão Muito inteligente como Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Forte e corajoso como Sansão Árbio de Deus como Abraão Muito inteligente como Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Use a sua fé Você pode ser o que quiser Use a sua fé Aleluia! E aí, criançada! Vamos cantar os livros da Bíblia? Você sabe de cor? É muito importante saber sobre a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé e prática. O alimento da nossa alma E a nossa força e esperança de Deus para nós. Vamos cantar, Tim? O alimento da Bíblia é a nossa regra de Deus como Abraão. O alimento da Bíblia é a nossa regra de Deus como Abraão. O alimento da Bíblia é a nossa regra de Deus como Abraão. O alimento da Bíblia é a nossa regra de Deus como Abraão. O alimento da Bíblia é a nossa regra de Deus como Abraão. O alimento da Bíblia é a nossa regra de Deus como Abraão. Salvo, 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 Timóteo, 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 Telemão, Deus te amo, Pedro, Pedro, João, 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 Judas, a porta, a luz de João, Deus te sente, Deus, então, como você está me fazendo, Deus te amo, Pedro, João, 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 Gente, quem já fez um barquinho de papel? Eu já ame. Já fez, né, tio Edson? Eu já. Então, sabia que Jesus e os discípulos, eles navegavam muito naquela época para ir de uma cidade para outra? E esse cântico fala de um barquinho também. Vamos cantar? Vamos lá? Tchau, 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 Parar Minha vida É assim também Não vivo no mar Mais que um avagar Sou como um Barquinho cruzador Mais que encontro Seu Senhor Fim de cautelos A gente vai Um barquinho A vagar E o tempo Quero ser Não me deixa parar Minha vida É assim também Não vivo no mar Mais que um avagar Sou como um Barquinho cruzador Mais que encontro Mais que encontro Mais que encontro Seu Senhor Se eu fosse Um elefante Com a minha prova Louvaria o Senhor Se eu fosse Um grande urso No mar Ou a minha Viva Eu iria louvar Se eu fosse Um peixinho lá No fundo do mar Louvaria o Senhor Sem palmas O que eu iria E nadar Mas vem elefante O que eu iria 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 Eu iria O que 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 eu iria Mas vem elefante Se Deus te rezer, assim vou louvar Assim vou louvar Assim vou louvar Por que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna João 3,16 Tchau, pastor Bruno E obrigado por esse culto infantil Tchau Tchau, pastor Bruno Tchau Oi, pastor Bruno Meu nome é Ana Maria Eu moro na Nova Zelândia O meu reciclo é Bom é esperar e aguardar em silêncio A salvação do Senhor Lamentações 3,26 Tchau, Tava Igreja Tchau, pastor Bruno Eba Mês das Crianças Outubro Adoro Outubro Olha só, criança Eu quero um brinquedo novo Já pedi pro meu papai Sabe o que eu quero? Eu quero um ioiô e um vai e vem É muito legal O bom do vai e vem é quando ele bate no dedo Ai Olha só Eu quero um brinquedo Mas eu não quero um brinquedo muito caro Porque vem o Natal Tem as contas E as coisas não tão baratas não Sabia? É As coisas não tão baratas não Arroz tá caro O gasto tá caro Então a gente tem que economizar É por isso Que só no Natal Eu vou ganhar a minha boneca Barbie É É uma boneca que vende aqui na rua de cima Ela chama Barbie Então eu quero um ioiô Aqui é ioiô pra fazer muitos movimentos Porque aqui na rua tem a disputa do ioiô É Tem muita gente fera O Juquinha é o melhor deles É Ele faz um monte de coisa com o ioiô Sabe? E eu quero ficar fera também A vida não é só brinquedo caro não, sabia? Ai eu quero um telefone Que mané telefone o que? Ha! Já viu? Criança brincar com telefone Telefone não faz nada Ioiô é muito melhor Porque ioiô vai e volta Tchau criança Tchau Criança Que mês é esse, hein? O mês de outubro E o mês de outubro A gente festeja muitas coisas No final do mês No dia 31 É a reforma protestante No mês de outubro A gente celebra O mês das crianças Tudo bem que no dia 12 de outubro É o dia das crianças Mas a gente festeja o mês inteiro Aqui na oitava igreja A gente vai ter a nossa grande festa O PowerPoint infantil No dia 16 de outubro Então papai e mamãe Faça sua inscrição no site Venha conosco Vai ter sorteios Brincadeiras Gulosenhos E muito mais E o principal Que é a palavra de Deus Agora veja só Tem muita criança Que não percebeu O tanto que é abençoada Porque tem criança Que não tem cama Tem criança que não tem brinquedos Tem criança que passa Aperto financeiro Junto com o papai e com a mamãe Sabe o que é aperto financeiro? Não ter dinheiro Não come o que quer Não toma sorvete Então eu gostaria de orar Nesse momento Pelas crianças do nosso país Que estão passando dificuldade Que às vezes choram Porque não tem um brinquedo Vamos orar? Eu queria que você criança Nesse mês Separasse um brinquedo E doasse para algum lugar Que se chama creche Abrigo de crianças Pra que doasse um brinquedo Seja novo Ou seja em bom estado Pra abençoar a vida Das crianças desse país Amém? Então se você tem muito brinquedo Fale com seu papai e sua mamãe E fale que você quer fazer Uma doação de brinquedos Eu sempre dou brinquedos Sabia disso? Amo dar brinquedos Porque brinquedo é alegria Vamos orar? Põe sua mão no seu coração Pra gente orar Senhor em nome de Jesus Abençoe as nossas crianças Abençoe a Deus Que essas famílias Tenham renda Emprego Trabalho E a Deus Assim oramos Pra que o Senhor Através dessa graça Poderosa do Senhor Abençoe esses pais Mães E abençoe os nossos filhos A Deus Que a Deus Haja fruto Haja alegria Contentamento Haja a Deus Através Do favor do Senhor Contentamento Em viver E aprender do Senhor E o principal A Deus Que haja Sustento Teto sobre essas crianças Cama pra dormir A Deus Não deixe essas crianças Passarem necessidade Que haja A Deus Santidade Que haja proteção Que haja vida Pra essas crianças Em nome de Jesus Amém? Passarem de flango Passarem de flango Oi criança Como vocês estão? Eu vim de longe Pra contar A história do meu país E também pra comprar tudo Hahahaha É uma ordem Eu vou comprar tudo aqui Oi Xing Ling Olá Tudo bem com você? Tudo bem A gente está recebendo Muitas perguntas As pessoas querem As crianças na verdade Querem saber Sobre você O que querem saber de mim? Querem saber De onde você veio? Eu vim da China E como que você chegou aqui? Numa caixa Hihihi Numa caixa emboltada É Eles enviam pra cá Pelo correio Hihihi Eu vim pra cá E aí Você está gostando Do Brasil? Do Brasil? Brasileiro? Será que eu vou ser Brasil Brasileiro? Hahaha Eu gosto muito Do Brasil Brasileiro Aqui tem comida E tem pastel Tem pastel de queijo E pastel de flango Hahaha Pastel é muito bom Não é? Pastel E aqui Toma caldo Caldo de cana Muito gostoso Aqui no Brasil Brasileiro Caldo de cana É muito gostoso E é bem docinho, né? É muito doce Ah E o que mais você está gostando? O que mais você já viu por aqui? Eu vi que tem um negócio Que não tem muito na China Que lá é muito estranho E aqui E também tem pra todo lado Que chama igreja Ah Você visitou uma igreja? Não Ainda não deixaram Hihihi Por quê? Sei lá Vou ficar gritando Cantando Eu não entendo nada Ah não Xing Ling Eu vou te convidar Vamos comigo? Não sei Vamos, vamos Lá você vai conhecer Uma pessoa muito especial Quem? O presidente? Não Quem? Muito, muito mais especial O pasteleiro? Também não Sabe quem é? Hum Deixa eu ver O mecânico? Hum O nome dele é Jesus O que ele é? Nosso salvador Ele é um bombeiro? Não, não Vamos lá Que a gente vai contar a história dele pra você Mas Se ele é o salvador Ele é um salva-vida? Não Não está entendendo nada Ele vai salvar a sua vida Ele é um super-homem? Ah, ele é um super-homem Ele é? Ele é Ele usa capa? Ele não usa capa Mas ele tem super-poderes Ele faz o quê? Ele voa? Fala pra mim Fala pra mim Tá clavado Tá clavado Tá clavado Ele Ai, muito legal Ele voa Eu quero conhecer esse tal de Jesus Então Vamos lá então Vamos lá então Dá tchau pro pessoal E vamos lá comigo Criança Fica me vendo aí Eu sou bonita Até domingo que vem Aqui no Brasil Brasil Tchau Ei, amiguinho Bom dia Paz do Senhor Jesus Tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava de vocês Como é que estão as coisas? Estão estudando bastante? Já voltaram pra escola? Pra escolinha? Estão começando a passear? Ai, é tão bom, não é gente? Esse período que a gente passou Em casa Que não podia sair Foi difícil, né? Mas graças a Deus A pandemia está acabando E a gente vai voltando Ao tempo normal, né? Deus é bom Glória a Deus Então Hoje nós vamos contar Uma história Que está no livro de Mateus Capítulo 3 Ela fala Acerca de um profeta do Senhor Lá no Novo Testamento É No Antigo Testamento Tinha vários profetas Mas hoje nós vamos falar De um dos profetas Do Novo Testamento O nome dele Era João João Ele era filho De Zacarias E Isabel Vou pegar o João Aqui pra vocês verem Olha Aqui o João João Ele vestia roupa De pelo de camelo Tá vendo aqui, ó Uma roupa assim Tipo de pelo de bicho Tá vendo? Então Ele Vestia essas roupas E ele tinha um hábito Muito diferente Sabe, gente? Sabe o que ele comia? Imagina só Ele comia Gafanhoto E mel Tinha, mas gafanhoto Sim, criança Gafanhoto Ele comia gafanhoto Igual hoje a gente come Frango Come carne de boi Outras coisas Sim, naquela época Ele comia o gafanhoto E essa comida Que ele usava Que ele se alimentava Ela trazia pra ele Muita força Muita saúde E com isso João Que era também Primo de Jesus Vocês sabiam, gente? É, pois é João Ele era primo Do Senhor Jesus Né? Então João Como ele era um profeta Ele saia pra vários lugares Ele ia pro deserto Ele ia pra outras cidades Ele falava, sabe? Acerca de Jesus Ele falava acerca do Messias Que vinha depois dele, sabe? E que ele era muito melhor Do que o próprio João Ele estava falando de Jesus Pra muitas pessoas E ele falava, falava de Jesus E as pessoas vinham Quer ver as pessoas? Vamos lá Colocar aqui pra vocês verem As pessoas vinham E ficavam admiradas Com o que João falava As pessoas vinham E ficavam felizes Alegres Com as boas novas De salvação Opa, caiu um grequinho aqui E as pessoas Ficavam muito felizes E João Ele pregava O arrependimento, sabe? Que as pessoas Se arrependessem Se arrependessem João de longe E não gostavam muito O que João falava, não Sabe? Mas João Não se importava com ele João falava de Jesus Pra todo mundo E um dia De conhecer Deus Elas estavam com muita vontade De ter uma vida Que as pessoas faziam E aí João ia E batizava essas pessoas Lá no Rio Jordão E as pessoas E as pessoas eram batizadas Por João E estavam prontas Pra poder esperar o Messias Um dia Quando João Estava batizando essas pessoas Sabe quem foi lá, gente? Tchan, 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 tchan Uma pessoa muito especial O primo de João Era Jesus Sim, gente Jesus foi lá Pra ver João Olha que legal Então O Jesus foi lá Ele esperou A vez dele Pra poder também Ser batizado Em nome Do batismo De arrependimento De pecados E quando João viu A Jesus Ele ficou admirado Ele falou assim Mas Senhor Jesus Era pro Senhor Me batizar Quem sou eu Pra batizar o Senhor Jesus Como que eu vou Fazer isso Aí Jesus foi E falou assim João É necessário Que eu seja Batizado por você Deixa isso Desse jeito Deixa isso assim É necessário Que seja feito Dessa forma Que eu cumpra A lei Então João Batista Vai E batiza O Senhor Jesus E Jesus Quando ele É batizado E ele Tá saindo Das águas Gente Eu não tenho aqui Mas Vai Vem uma pomba Lá Do céu E pôs Sobre a cabeça De Jesus E aí João Olha pra cima E contempla Os céus abertos E uma voz Que vem lá Do alto Falando assim João Este é Meu filho Amado Nele Eu tenho Prazer Nele Eu tenho Alegria Esse é Meu filho Amado E aí João Teve Essa Visão Maravilhosa Do Espírito Santo Descendo Sobre a cabeça De Jesus Como uma pomba E confirmando Aquilo Que ele já sabia Confirmando Que Jesus Ele era aquele De quem João Falava O Messias Aquele A quem João Falava Para as pessoas Que ele Viria E que ele Faria Muitas coisas E que ele Também Iria Batizar Mas só Para o batismo De Jesus Seria muito Diferente De João Gente O João Batista Hoje É como se fosse Vocês Sabiam? É Jesus Veio Para que vocês Tenham vida E vida Em abundância E vocês Tem que ser Como João Falar de Jesus Para todas As pessoas Sabe Falar que Jesus Cura Que Jesus Liberta Que Jesus Dá a vida Eterna E Jesus Um dia Vai nos levar Lá para o céu Glória a Deus Então queridos Essa é a história De João Batista Um grande Beijo Para vocês E que Deus Os abençoe Em nome de Jesus Fala Fala criançada Vamos desenhar Uma abelinha Sabe por que? Semana passada Quem não desenhou ainda Pode voltar lá no vídeo Da semana passada E desenhar O João Batista Que estava Que alimenta de o que? Gafanhotos E mel silvestre Quem é que faz o mel? A abelha Então hoje nós vamos desenhar Uma abelinha Muito facinho Por que? Para crianças pequenas E grandes desenharem Essa linda abelinha Tá ok? Então pegue seu papel Pegue sua caneta Pegue seu material de colorir E vamos lá A abelinha preta e amarela Praticamente só preta e amarela Então olha só Nós vamos fazer Uma bola aqui Que vai ser a cabeça O rostinho dela É bem simplesinho O corpinho Com o ferrãozinho Duas asinhas E as patinhas Tá? A pedidos Porque tem gente Pedindo desenho Para criança pequenininha E a gente tem feito Uns desenhos pesados Uns desenhos Muito difíceis E aí a gente vai Cada passo Mas mesmo assim Com esse desenho Facinho Nós vamos aprender Umas técnicas Primeira técnica Vamos fazer uma Bolinha direito Ó Você apoia o seu Dedinho Na folha Para fazer A Bolinha direitinho Apoia o seu dedinho Ó Ó Apoiou o dedinho Então você coloca A ponta da caneta E faz o círculo De jeito Que você não vai Ficar um pouco assim Difícil Para você fazer Limitado É a palavra certa Então vamos lá Colocou a Ponta da caneta E faz E faz Um círculo Meio achatado Para Ficar Uma Cabeça da abelha Bem bonitinha Agora O que nós vamos fazer Nós vamos fazer uma asa Primeiro Sabe por quê? Porque a asa vem na frente Você vai fazer a asa assim Ó Pra lá Ó Ó Assim ó Beleza? Agora Você vai fazer o corpo dela Ó Você vai passar aqui por trás E fazer a ponta do rabicó dela Ó Presta atenção Pra cá Faz a pontinha Pra cá Do outro lado Você vai fazer assim Ó Pontinha E juntou lá Viu só que facinho? É um desenho que parece que não tem nada a ver Que a gente não entendeu nada com nada Agora O que você vai fazer? Presta muita atenção Você vai fazer assim ó Aqui ó Vamos fazer os olhinhos dela Ovaladinho Ovaladinho Espaçado ó Porque é um desenho infantil E vamos fazer uma boquinha aqui ó Ui Ui Tá vendo só? Facinho não é? Faz Uma anteninha pra cá Outra anteninha pra lá Agora Você vai fazer duas bolinhas na ponta da antena Uma bolinha aqui Outra bolinha Aqui ó Agora Lá atrás Você vai fazer uma asa Atrás dessa outra asa aqui ó Ó a asa ó Asa Atrás Viu só? Não ficou parecendo que tá atrás de tudo? Ó Não ficou parecendo que tá atrás? É isso aí ó Agora nós vamos fazer a patinha ó Uma patinha Uma patinha Duas patinhas De trás Uma patinha Duas patinhas E faz aqui ó Uma bolinha aqui Pezinho dela pretinho Outra bolinha aqui Pezinho dela pretinho Mãozinha Outra bolinha aqui Ela vai ter quatro patas Tá bom? Agora Você vai fazer aqui ó Um círculo aqui Fechar o círculo aqui ó Que é A parte de trás Da Do ferrão dela Ferrão Onde ela faz aquele Da ferroada Ela se protege É Abelha não é brincadeira não Viu? Não precisa ter medo de abelha também não Mas também Você não vai ficar deixando ela Te picar né Vamos dar uma corrigida Nessa asa aqui Porque eu tô achando ela Muito da feia Ó Agora nós vamos fazer Uma outra linha aqui atrás ó Eu faço uma linha no meio E uma outra linha E vou colorir aqui ó Tá vendo só? Ó Colorindo Agora eu vou fazer aqui ó Uma linha aqui E vou colorir Ó Coloro Sem marcar muito a folha Porque eu tô colorindo de canetinha Se você esfregar sua folha Com canetinha demais Ela pode chegar até a furar Porque ela é feita com água É hidrocor Tá vendo só? Que abelhinha fácil e simples de fazer Vou fazer O movimento da asa ó Um Dois Um Dois Beleza? Na hora que eu estiver com colorindo Eu vou fazer aqui a bochechinha dela De vermelhinho Vou colorir ela de amarelo E a asa assim Com um pouquinho de Amarelo mais claro ainda Tá bom? Vamos colorir? Ficou facinho Não é? Uma bolinha Uma quase bolinha Duas bolinhas Bolinha, bolinha Bolinha, bolinha, bolinha Tá vendo que desenho fácil? Criança Quero ver as abelhinhas Manda pra mim Pra gente fazer E eu já tô pegando meu material Pra colorir E vamos lá! Música 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 Olha que bonitinho Tá vendo, tá vendo, tá vendo O bonequinho do ovelhão E o bonequinho do ovelhão Você sabe como é que você pode ganhar Daqui um dia vai ter o bonequinho Do pastor Bruno Eu Olha só Como é que a gente ganha o bonequinho Você vai mandar uma carta Aqui pra rua Nestor Soares de Melo Número 15 Belo Horizonte Minas Gerais Minas Gerais Bairro Palmares E você vai participar do nosso sorteio Esse sorteio é feito através da Corrida do Cavalinho Vai cavalinho! Vai cavalinho! E aí criança, você participa conosco E o que que acontece? Você disputa Se você ganhar Você vai ganhar o bonequinho do ovelhão Mas Mande os seus desenhos Mande os seus versículos Participe conosco Desse culto que é feito Para o nosso Deus Com as nossas famílias Todos nós juntos Você Eu A tia Flávia E todo mundo aqui junto Os nossos bonecos Participando Desse culto Ao nosso Senhor Manda a sua cartinha Música 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 Se tu olhar Senhor Pra dentro de mim Nada encontrará De bom Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir 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 todo o teu querer Cumprir todo o teu Meu mestre Cumprir todo o teu querer Resposta a obedecer Cumprir todo o teu querer Dar meu coração igual ao teu Presta muita atenção Leia a tua Bíblia para aprender dos profetas Si, João Batista, o guerreiro João Batista era primo de Jesus Era primo de Jesus, si, primo Criança Sabe o que aconteceu com João Batista? Ele sofreu muito Sabe por que? Porque disse que o povo estava em pecado Si, Herodes, Herodias, em pecado E sabe o que aconteceu com ele, criança? Meu Deus do céu! Teve a cabeça arrancada Quem segue a Jesus às vezes sofre Mas nós somos mais que vencedores Si, não tememos nada Não temo nada Porque eu sou corajoso Olha meu músculo Vou ver de novo meu músculo Eu sou muito forte Sabia disso? Sabia? Não, eu sou forte Forte e corajoso como Sansão Forte e corajoso como Sansão Criança, lembre-se Como João Batista Podemos sofrer Mas nunca seremos derrotados Porque somos corajosos Si, corajosos Olha meu músculo de novo Tchau Mês dos profetas A gente está fazendo mês após mês Os profetas Aprendendo E agora a gente está aprendendo Sobre o maior homem Nascido de mulher Como disse o Senhor Jesus O João Batista O João Batista Muito fera João Batista sofreu Porque falou a verdade Então mesmo que a verdade seja dura Tem que ser falada Tá bom criança Você aprendeu aí E gostou do desenho? Gostou da abelhinha? Ah, não se esqueça O que que João Batista comia? Gafanhoto de Simeão Silvestre Porque ele era um profeta diferenciado Separado por Deus E assim a gente termina mais um culto Mande seu desenho Mande sua cartinha Para você participar conosco Porque ó Já vai para quase dois anos de culto infantil Sem parar Ore por nós Ore pela sua casa Caminhe com Jesus Criança E leve uma vida sem problema Não caia em pecado Não desobedeça a Deus Abençoe seu pai e sua mãe Tenha paciência Domínio próprio Beleza? Vamos orar juntos? Mão no coração Senhor, obrigado por mais um culto Obrigado por essas crianças conosco Obrigado por tudo que o Senhor nos dá Através da vida delas Pela alegria de caminharmos juntos E que o amor de Deus o nosso Pai Que a graça do Senhor Jesus E que a consolação E a presença do Santo Espírito Seja com você criança E com todo mundo que ama Jesus Tchau, tchau Até domingo que vem, hein?